Então, você falou no começo que as crianças nascem prontas, né? E dá pra... Você é um cara que tá aí precisando melhorar, dá pra aprender, velho? Dá pra aprender habilidade, competência, pra competir nesse mercado aí tão complicado? Então, a gente nasce pronto com as habilidades dos seres humanos. Tipo, coragem, criatividade, generosidade, bondade, essas coisas que tem no ser humano. Mano, matemática, português, física, empreendedorismo, vendas e marketing, isso aí não é do ser humano. Isso aí é invenção das pessoas, né? Então, essas coisas, você consegue aprender. Você consegue aprender com um professor adequado. Se você acha que você não nasceu pra matemática, é que o professor que você encontrou de matemática não tinha uma didática legal. Se aquele professor de educação física tivesse dado aula de matemática pra você, aquele que você gostou, você ia gostar de matemática hoje. Então, o ser humano nasce pronto pra ser bondoso, pra ser legal, pra ser criativo, pra ser curioso. E aí, meu, se você dá até um livro pra ele de álgebra com um professor do caralho, o cara sai e vira o Einstein. Então, eu acredito nisso. Ele falou por mim, que eu não sabia nada de vendas ou marketing. Quando eu nasci, mas sou curioso. E o professor que eu peguei de vendas e marketing, sei lá, era legal pra cacete. O primeiro livro que eu li era legal pra cacete. Eu adorei o assunto e fui, né? Então, meu, não tenham crenças limitantes, porque você é negro, baixinho, veio da Vila Ema. Ninguém saiu da Vila Ema, ninguém da Vila Ema ficou rico ainda. Então, não tenham crenças limitantes. Você tá pronto e talvez você ache que você não tá, porque a sociedade, seus amigos em volta, seus pais... A sua referência é um outro tipo de referência, né? É, tô te fudendo, mas se você encontrar um cara, se você encontrar um cara que fala a tua língua, você vai pras cabeças, né? Eu, como eu falei, tem 100 mil negros no meu WhatsApp, todo dia chega dezenas de mensagens de negros que eu nunca vou ver na vida, que viu um vídeo meu, que viu um texto meu, que viu uma frase, uma resposta no Instagram, uma de 15 segundos, e o cara, por causa dessa resposta, finalmente, o cara fala, finalmente entendi, né? O que é vendas, o que é liderança, o que é isso. Porque, em 15 segundos, entendiu que um livro de 15 mil pais não tinha conseguido me explicar, né? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti